Os teus olhos, os teus olhos, olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Sabe, às vezes você perde oportunidade na vida porque não olhou direito. Sabe, porque você não deu importância àquela oportunidade que chegou até você agora, nesse momento. Talvez você está aí olhando, assistindo a essa live como uma qualquer. Agora acredite, se você olhar direito para esse Deus, se você olhar direito para a grandeza desse Deus, para a maravilha desse Deus, é uma oportunidade para a tua vida mudar. Talvez você olhe para tantas coisas, talvez você está dentro de uma igreja, mas os teus olhos só têm te mostrado coisas ruins. Os teus olhos só têm te levado à decepção, à angústia, porque você precisa olhar para Deus. Olhe para Deus, olhe para as oportunidades que Deus coloca na tua vida. Sabe, às vezes a pessoa acha que oportunidade é coisas grandes. Às vezes uma grande oportunidade vem em uma porta pequena, vem em uma resposta que aparentemente parece ser insignificante. Mas a pessoa que tem essa intimidade com Deus, ela sabe observar, ela sabe olhar direito. Deus disse para Abraão, Abraão, levanta os olhos, olha e percorra essa terra, porque eu te darei. Então, quer dizer, Abraão não estava olhando para frente, Abraão estava olhando para baixo. E o problema das pessoas é, talvez você olhe muito perto, quando Deus quer fazer você alcançar o muito, a paz, a saúde, a família, a salvação, principalmente a salvação. Então ele diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Quer dizer, olha, não baixa a cabeça não, não baixa a cabeça para esse problema, não baixa a cabeça para essa doença, não baixa a cabeça para essa resposta, para esse diagnóstico. Mas olha direito, olha para frente, abre bem os teus olhos, porque Deus diz, eis que vou adiante de ti, endireitando os teus caminhos. Então, olhe e veja quem está à sua frente. Não se preocupe o que vem atrás, não se preocupe o que estão falando ou pensando. Não se preocupe com os homens fraudulentos, injustos, abra os teus olhos, se você tem uma comunhão com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, abra os teus olhos, porque Deus, ele diz, não te deixarei e nem te desampararei. Não tenha medo, abra bem os olhos e olhe diretamente para esse Deus. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Olha, seja uma pessoa que anda no caminho certo, seja uma pessoa que ande na justiça. Não, o homem de Deus, a mulher de Deus, você quer saber se a pessoa é de Deus? É simples, ela não concorda com a injustiça, ela não concorda com a maldade, ela não concorda com coisas erradas. Ela está sempre procurando colocar os seus pés no caminho de Deus. E diz, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, não decline, não fique oscilando a sua fé, sabe? Ora você está no caminho de Deus, ora você se decepciona, mas por que a pessoa se decepciona? Porque, na verdade, ela não consegue ver a grandeza de Deus. Davi, mesmo em meio às lutas, às adversidades, ele contempla a grandeza de Deus, mesmo sendo ele perseguido pelos seus inimigos, até pelo seu próprio filho, mesmo assim ele consegue contemplar a grandeza de Deus, porque ele sabia, Senhor, olha, eu sei que o Senhor, o Senhor me formou, o Senhor me viu ainda em forme, ainda quando eu não estava formado, o Senhor já tinha me escolhido, o Senhor já estava ali cuidando de mim. Eu sei que o Senhor já escreveu os meus dias e ninguém pode me abater antes, porque os meus dias estão nas tuas mãos, os teus dias, os teus dias estão na mão de quem? Por que você está enfadado? Por que você fica ansioso? Por que você fica preocupado se você diz que você entregou a sua vida para Deus? Então confie que todos os teus dias já foram escritos aquela benção, aquele milagre, aquela mudança, Deus já escreveu, está pronto. E no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai te entregar em nome de Jesus.